Eu vou tentar neste verso chamar a sua atenção para falar de minha vila que amo do coração que por todos nós é chamada de barra do reação. As mulheres gostam de artesanato, fazem todos os tipos de rede. À tarde sentem-se na calçada do mercado, fazendo seus artesanatos, que é muito e muito apreciado. O município saudável chegou aqui em pesquisa, em Barra do Riachão, quando eles procuravam uma área que tivesse o potencial mais não desenvolvido. E a gente começou a conversar, já tinha um certo conhecimento com a comunidade, a situação da região. E a gente começamos fazendo as oficinas. Através dessas oficinas a gente começou a descobrir as necessidades e os potenciais. E junto com o projeto a gente começou fortalecendo esse potencial. Olha, logo no início, eu, assim, às vezes a minha filha dizia Mas mãe, isso não vai ter futuro não, que o povo fica comentando que isso não tem futuro. A senhora está empanhando o seu tempo. Aí eu falava para a minha filha, olha, a gente não deve ir por cabeça de ninguém, a gente deve ir por a gente, né? Porque muitas vezes mesmo as pessoas chegavam a dizer e diziam que não tinha futuro. Às vezes eu cheguei até, assim, querer desistir. Mas agora eu estou vendo que tem futuro, sim. A gente não sentiu nenhum problema, assim, de fato, do ponto de vista de recepção da comunidade. A comunidade foi muito aberta, né? Muito aberta, porque já havia um trabalho anterior, há quatro anos, o NUSP, o NUSP Saúde Pública, através da universidade, já veio fazer um trabalho nessa comunidade também. Do ponto de vista de ver as viabilidades econômicas do local, do ponto de vista de protagonismo, de gestão do grupo. Isso ajudou muito a gente estar inserido nessa comunidade. Quando eu entrei aqui, realmente me apaixonei. Primeiro, as mulheres na calçada, na rua, fazendo rede. E mulheres que têm de 20, 30 anos com meninas de 12 anos, 15 anos. Aí eu digo, isso aqui é um artesanato de tradição. Isso aqui tem potencialidade. Isso aqui tem uma riqueza muito grande. O que me chamou a atenção para eu entrar no projeto foi porque é uma experiência nova para nós. Porque no início, todo mundo só trabalhava aqui com rede de pesca. Para a gente, isso era a coisa mais normal do mundo. Ninguém aqui admirava muito esse trabalho, não, porque a gente já estava acostumado. Desde que eu nasci, a minha infância toda, eu fui acostumada trabalhando com isso. Só que as meninas vieram, essa turma veio da universidade, e começou a perceber que a gente era capaz de fazer outras coisas sem ser rede de pesca. Aí passou aqui o pessoal do Japão, aí eles falaram assim, vocês só sabem fazer isso aí só. Isso aí não transforma em outras coisas. Mas nós não sabíamos como era que transformava isso aí. Então, hoje, nós já aprendemos a fazer jogo americano, faixa, usa na cintura, usa no cabelo, tipo assim como se fosse uma diadema. A maioria gosta muito disso aí, né? Está na moda, né? E a ideia de nós é continuar a melhorar ainda mais. Nas oficinas que fazia para descobrir o nome, para colocar o nome, né? As mulheres mesmo juntas, né? A gente deixou que elas ficassem bem à vontade, porque não seria eu como liderança, ou a Anemília, que é professora do Proeste, a dizer que não poderia ser tal nome. A gente queria que saísse delas mesmo, que elas que nasceram e se criaram aqui, vivam aqui, elas tinham esse direito de escolher esse nome, né? E elas, dentro do grupo, falaram, por que não Arte Calango, né? Porque está levando um nome, que foi, foi, um apelido que foi colocado, né? Numa hora de trabalho, quando eles faziam a igreja, que também a igreja seria uma história. Aí, e a gente achou que estava certo o Arte Calango, e a gente vai, é, consideramos por certo, e vai ser sempre o Arte Calango mesmo. É o nome do grupo, é Arte Calango. O pessoal aqui já trabalhava muito com artesanato, só que não tinha essa visão que aquilo que fazia era importante, era valioso. Eles achavam que aquilo que fazia era algo só para sobrevivência, que não dava nem para sobrevivência. Como, por exemplo, eles faziam rede de pescar para pescar no rio, que talvez nem todo tempo tinha peixe. E a Arte Calango trouxe esse incentivo, esse estímulo, e essa maneira de comercializar essa visão de valorização daquilo que eles faziam. Eu espero que o projeto cresça, e que a gente possa atrair mais pessoas a trabalhar com a gente nesse projeto, entendeu? Mostrar para as pessoas que realmente dá certo, está dando certo, porque, assim, ajuda o custo de vida de muita gente dessa vida da gente. Eu acredito que o projeto vai crescer, e quero mostrar para minhas amigas que todo mundo aqui nessa região sabe fazer a rede, até não sabe fazer a faixa, não sabe trabalhar com esses outros modelos, mas eu acredito que tem futuro e que a gente vai crescer. A expectativa é grande. O sentimento é grande, assim, porque a gente começa a acreditar na nossa imaginação, porque essa transformação que a gente está fazendo hoje, essas criatividades, a gente sabe que é a coisa que é da nossa mente. Então, é mais coisas que fortalecem mais a gente, cada peça que a gente faz diferente nos fortalece, porque a gente tem certeza que a nossa mente também tem esse poder de estar criando as coisas. Isso faz com que a gente cada vez fique mais firme, né? Porque a gente começa a acreditar na gente mesmo, no nosso potencial. Agora a gente está pensando mais alto, né? Queremos tanto uma melhor geração de renda e uma melhor qualidade de vida. E passar isso como uma experiência para todos os grupos, ou seja, para todos os municípios. Quando a gente passar, a gente está deixando, está levando o recado, né? Do projeto, do município saudável, da metodologia do bambu. Que foi essa metodologia que está fazendo com que a gente faça, tenha paciência, mas faça. A gente, assim, tem uma expectativa muito grande que vai dar certo, né? Até porque a gente está vendo, assim, que hoje a gente não somos só, a gente tem pessoas ao nosso redor com muita experiência e a gente está querendo usar essa experiência para decolar. Tchau. Tchau. Tchau.